No primeiro ano do cultivo do sistema, 2010-2011, o arroz produziu cerca de 70 sacas por hectare, gerando uma receita líquida em torno de 400 reais por hectare. No segundo ano do sistema, onde já era soja, ela produziu cerca de 40 sacas por hectare, infelizmente uma produtividade abaixo do esperado, em função de problemas da plantabilidade, mas assim mesmo conseguiu ainda dar uma receita líquida em torno de 200 reais por hectare. E nós esperamos que no terceiro ano, onde será soja de novo, nós conseguimos atingir o patamar das 60 sacas por hectare. Legenda por Sônia Ruberti